Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus pra ter mais firmeza? Segurança na fé e até pra poder entender mais do chamado do Senhor pra sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Me lembrou a questão do dízimo também, que muitas pessoas ficam ainda confusas sobre o que a Bíblia nos diz, que devemos doar o nosso dízimo, do nosso trabalho. Isso equivale a doar para a igreja, a entidade igreja, ou a gente pode estar doando dentre esses 10% pra um irmão que tá passando necessidade, ou aquilo deve ser algo a mais. De que forma, segundo o estudo, a gente administra esses... Hoje, esse assunto do dízimo se tornou muito complicado, infelizmente, por causa dos maus exemplos. Enquanto eu estava vindo com a Laura pra cá... Porque hoje em dia as pessoas, às vezes, ficam com medo de dar na igreja e pra onde vai parar esse dinheiro, do que pra dar pra uma pessoa específica que está vendo o que está precisando, que é do seu convívio, às vezes, né? Exatamente. A gente que lida com o evangelho, com a proclamação da palavra de Deus, tem que tomar muito cuidado. Quando eu estava vindo com a Laura pra cá, a gente estava falando sobre isso. Porque suponhamos que, sei lá, um ator de Hollywood aí, o paparazzo vê aquele ator ali saindo de um motel com uma garota de programa. Vai ser apenas uma fofoca e mais nada. Mas se for um pastor, um líder religioso, o estrago é muito grande. Você que conhece o mundo midiático, né? As pessoas estão aí vivendo a vida deles e ninguém tem nada a ver com isso. Mas aqui, não. As pessoas estão esperando algo mais de nós. E quando tem um escândalo no mundo religioso, escândalo dito em nome de Deus, o estrago é muito grande. E como, infelizmente, alguns líderes se apropriam do dízimo pra enriquecer, enriquecimento ilícito e tudo mais, muitas pessoas ficam com o pé atrás. Mas vamos ao que a Bíblia diz. A Bíblia estabelece o seguinte. Pela versão bíblica, o dízimo é algo que você dá ou doa. É algo que você devolve. Quando Deus colocou ali Abraão, por exemplo, ele devolveu o dízimo para Melquisedeque, que ele reconheceu como um sacerdote de Deus. Então a gente vê que é uma prática que já havia antes de Moisés. E na época que as doze tribos foram colocadas ali em Israel, Deus fez uma coisa interessante. O plano de Deus era que o povo não tivesse rei, nem líder, a não ser o próprio Deus. Então Deus colocou o seguinte. A capital de vocês será onde estiver o meu santuário. Antes de Davi conquistar Jerusalém, o santuário ficava em Siló, ou Shiló, como dizia em hebraico. E todos os anos as pessoas teriam que vir, pelo menos, numa das três festas principais dos judeus. A Pessah, que é a Páscoa. O Shavuot, a festa das semanas. E o Sukkot, que é a festa das tendas. Das tendas. Sukkot é tendas. Eu queria falar tendas. Eu fui o barracas, né? Então você tem, ou dos tabernáculos, como dizem. A festa da Páscoa, nós sabemos como é. A festa das semanas, Shavuot, era o Pentecostes. E a das cabanas, ou das tendas, era uma maneira do povo sempre lembrar quando eles passassem a morar em casas de... Alvenaria. Alvenaria, que os ancestrais moraram em tendas. Uma forma de mostrar humildade. Sim. Sabe? Muito bonito isso. Então essas três festas, o povo tinha que peregrinar até o santuário em Shiló. E o santuário devia funcionar continuamente para lembrar as doze tribos, quem eles são, a quem eles pertencem, qual é o Deus de Israel, e o significado mais bonito, que era o evangelho em símbolos. Agora, como é que esse santuário deveria funcionar? Ele deveria funcionar com pessoas que se dedicassem 24 horas para aquilo. Agora, levando em consideração que era uma população agrícola... Como que iriam se manter, né, ali? Exatamente. Você tem guerra, você tem que mandar o filho para a guerra, você tem que colocar pessoas para te proteger, você tem que plantar e colher, isso toma muito tempo. Então, Deus decidiu o seguinte. A tribo de Levi, que é a tribo dos filhos de Arom, a Harom, a tribo de Levi vai cuidar do santuário. E para que eles tenham tempo para cuidar apenas do santuário, que é muito detalhado, eles não vão plantar nem vão colher. Vocês vão tirar 10% de toda a sua colheita, de tudo que vocês ganham. Na época, não havia dinheiro em forma de moeda. A moeda só vai ser inventada lá pelo oitavo século antes de Cristo. Vocês vão tirar 10% de tudo e levar para o santuário para a manutenção daqueles que trabalham na obra, na tribo de Levi. Então, eles levavam de que forma? Levavam em forma de cereais, ou em forma de animais, ou em forma de ciclos de prata. Quando alguém vendia, porque o ciclo de prata era um pedaço de prata, que pesavam numa balança. Então, é como se eu falasse assim, a Karina, eu quero comprar esse óculos. É, tipo o quilo do ouro. Exatamente, é. Quanto que custa esse sofá? Esse sofá aqui custa 300 gramas de prata. Aí eu pego 300 gramas de prata e te dou pedaços de prata. Depois inventaram a moeda. Então, as pessoas deveriam levar para a manutenção. E os da tribo de Levi, para não se enriquecerem, eram os únicos que não tiveram uma terra para eles. Eles viviam sustentados dos dízimos que os outros davam. Com o passar do tempo, na época de Malaquias, Deus advertiu ao povo, vocês me roubam. E vocês perguntam em que nós te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Ele fala, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que fique cheia a minha casa. Qual era a casa do tesouro? O templo que eles estavam reconstruindo. Na época de Jesus, havia o shekel do templo. E Jesus nunca se opôs a isso. Já havia a questão de impostos e tudo. Havia impostos e o imposto era separado do dízimo. Não fazia parte. Não fazia parte. Aí, quando vem o Novo Testamento, o dízimo continua. Tanto é que o dízimo continua que Paulo fala o seguinte. Eu tenho o direito de viver do dízimo. Mas como Paulo tinha um problema ali, que muita gente não aceitava o apostolado de Paulo, por causa do passado dele. Paulo falou, olha, para evitar confusão, eu vou ficar trabalhando em tendas. Fazendo tendas como eu sempre fiz. Mas eu teria o direito de viver do evangelho, viver do dízimo. Quem prega o evangelho tem o direito de viver dele, dizia Paulo. E as igrejas cristãs sempre tiveram o dízimo. Então, a função do dízimo é a manutenção da obra de Deus. Então, enlencando, qual seria o fator básico para o dízimo? Pagar a líderes, pastores, missionários, ajudar pessoas que estão na janela 1040. O que é janela 1040? Quando você pega o mapa mundi e faz ali os quadrantes e tudo mais, a janela 1040 equivale justamente aquela porção do planeta Terra, onde a maior parte das pessoas não são cristãs, onde é proibido pregar o evangelho. Então, as pessoas vão ali e elas podem viver do dízimo. Missionários que são enviados, médicos missionários que deixam a vida profissional de médico aqui para ser um médico em algum país, como a Etiópia, por exemplo, ou até no Brasil. Então, veja bem, é um médico missionário. Está fazendo a caridade, mas o dinheiro está pagando a ele. E as igrejas também podem pegar esse dinheiro do dízimo que elas recebem e transformar isso numa caridade institucional, por exemplo. As escolas adventistas, elas não têm o preço da mensalidade que custaria normalmente, porque uma parte dos gastos de uma escola, do Unaspe, por exemplo, onde eu estudo, são subsidiadas pelo dízimo. Por exemplo, os professores de teologia, para que a mensalidade dos alunos fique mais barata. Você está entendendo? Porque na conta não fecha, só com a mensalidade não fecha. Estou falando com conhecimento de causa. Então, ajuda. E nesse aspecto, por exemplo, eu, Rodrigo, eu prego em muitas igrejas. Já preguei em igreja Batista, Assembleia de Deus, Batista do Calvário, Getsemane. E muitas vezes os irmãos perguntam assim, quanto que é o seu sermão? Eu não cobro. A única coisa que eu peço para ir pregar lá é a passagem de avião, se for um lugar longe, ou a gasolina do carro, se for um lugar que dá para ir de carro. E um hotel para ficar, você tem um pouco de privacidade. Mas eu não cobro. Às vezes, ao caso de algum lugar ou outro, alguma igreja dá uma camisa de presente, alguma coisa assim, mas não faz parte de um... Eu sou proibido até pela igreja de cobrar. Mas e daí como que você vive? Como você paga as suas coisas? Como você paga? Como nós temos os dízimos, pelo menos o sistema que eu trabalho é assim. E daí esse dízimo, ele tem uma divisão? Tem uma divisão. Acontece assim. Esse no formato Adventista, mas há outros formatos, tá? O dízimo não fica na igreja local. Então você tem uma igrejinha lá em Bode de Dentro, na cidade de Bode de Dentro. Uma cidadezinha desse tamanzinho que tem meia dúzia de pessoas, tem uma igreja lá. O dízimo daqueles irmãozinhos simples ali, não fica ali. Ele vem para uma associação. As associações são regionais. Os dízimos vão para essa associação. A associação recebe o dízimo da igreja de Jegue de Dentro, da igreja de Bode de Fora. E recebe o dízimo também daquela igreja, por exemplo, do Leblon, no Rio de Janeiro, que é uma igreja que tem médicos, tem empresários, tem pessoas com mais condição financeira. Todos esses dízimos vão para lá. E ele é redistribuído para todo o trabalho da igreja de maneira geral. De modo que, eu vou falar aqui não por arrogância, só para o pessoal entender. Eu tenho dois doutorados, duas faculdades, um mestrado e um pós-doutorado. Mas o meu salário não é maior do que o salário de um pastor que está trabalhando lá no interior do Tocantins. Você está entendendo? Isso é só no caso do missionário, do pastor, ou também outras profissões relacionadas, por exemplo, uma cantora, gospel. Ela pode ter, ela depende do dízimo ou não? Ou ela pode cobrar pelo trabalho dela? Aí depende, aí tem uma diferençazinha. No caso dos pastores ou líderes da igreja, por exemplo, às vezes tem um contador que ele está trabalhando na obra. Sim. Ele é um contador da igreja, de dedicação exclusiva. Quando é assim também, por exemplo, eu não posso ter um salário adicional, porque a igreja já me dá. Então, eu revelo para vocês aqui. Eu faço consultoria para uma rede de televisão que não é adventista, para novelas. E o salário que essa rede me paga é maior do que o salário que eu recebo da igreja adventista. Mas eu devolvo 100% para a igreja. 100%, eu não fico com nenhum testão.